Galera, e agora eu vou falar pra vocês de um rolê aleatório que eu aposto que muita gente não ouviu ainda, mas grande parte já ouviu ainda, até porque tá na página oficial do Gorilas, né? Tá lá os 5,8 milhões de seguidores, que foi a música Controlar junto com o MC Bin Laden. Vou colocar aqui mais pra frente, ó. É da hora, né, cara? É da hora. Você vê umas coisas assim, né? Pô, Gorilas, uma puta bandaça, assim. O nosso querido Bin Laden aí também, na figura brasileira, né? Foi lá e fez o trampo com os caras e tá aí um sucesso total. Parabéns ao Bin Laden e parabéns ao Gorilas aí por essa fusão. Controlar é o nome da música. Vocês podem ir lá no Podpá, que ele explica como ele conseguiu, né, se envolver com os caras aí. Tamo junto e misturado, valeu!